Na manhã do dia 13 de março de 2019, enquanto muitos brasileiros ainda se preparavam para começar o dia, as emissoras de TV, rádios e sites de notícias foram inundados por uma informação chocante. Dois jovens invadiram uma escola estadual em Suzano, na região metropolitana de São Paulo e, munidos com uma arma de fogo e uma machadinha, iniciaram um massacre. Dez pessoas morreram, incluindo os assassinos. Para praticar o crime, eles recorreram a uma espécie de rede de apoio criminosa, um chan na internet, onde pediram dicas e onde o atentado foi comemorado por outros usuários. O nome chan vem de channel, canal em inglês. Os chans são imageboards, fóruns de discussão que têm imagens como foco principal, mas que também permitem a publicação de textos. Com interface mais simples do que a das redes sociais, os chans são divididos em subfóruns, voltados em sua maioria à discussão de temas como a cultura otaku, videogames e outros tipos de hobby, como esportes e carros. O chan mais famoso, o 4chan, foi criado em 2003 pelo então adolescente de 15 anos Christopher Poole, conhecido online pelo pseudônimo Mut. O que ele queria era um lugar na internet para discutir animes e mangás apenas. A ideia inicial era de que o 4chan fosse um equivalente não oficial em inglês ao imageboard japonês Futaba Channel, como o próprio Poole explicou em diversas entrevistas da década passada. E eu encontrei o Futaba e pensei, wow, isso é incrível. E nada assim existe para os faladores inglês, como a cultura veste. E então eu o traduzi e o hostei. E muitos dos sucessos vem do fato de que era muito diferente na época, era uma forma de comunicação baseada que não foi muito popular nos EUA e em outros lugares. E se cresceu fortemente e orgânico durante todos esses anos. Talvez o grande diferencial dos chans e o principal motivo para esse tipo de fórum atrair tanta gente, seja o fato de que eles são anônimos e pouco, quase nada ou nada moderados. Não há como os usuários se registrarem, então qualquer pessoa pode subir dados no site sem que seja preciso dar informações sobre si. Algumas pistas, porém como endereços de IP, podem ser rastreadas. Além disso, as discussões expiram depois de um tempo. Poucas conseguem durar dias, o que significa que a rotatividade de conteúdo é alta. A gente não vai ser injusto e dizer que o 4chan não nos deu, digamos, contribuições importantes. Foi lá que surgiram muitos memes, como o Rick Rowling, uma pegadinha engraçadinha com links que direcionavam para o clipe de Never Gonna Give You Up do Rick Astley, lá dos anos 80. Os lolcats, memes de gatinhos fofinhos com erros propositais de gramática, são outras crias do 4chan. O fórum também já ajudou a polícia a descobrir a identidade de criminosos. E aí, eu vou mostrar o exemplo, a história do Dusty, o cat. Dusty é o nome que nós temos dado a esse cat. Esse jovem postou um vídeo de ele abuso de seu cat no YouTube. E, você sabe, isso não se sentia bem com as pessoas, e então há um apoio de apoio para as pessoas para fazer algo sobre isso. Mas o anonimato dos chans, onde a cultura hacker está muito presente, onde, inclusive, o grupo hacker ativista anônimo surgiu, abriu uma espécie de caixa de Pandora online. O 4chan foi o primeiro lugar da internet a publicar, em 2014, centenas de fotos íntimas de personalidades de Hollywood, conseguidas, óbvio, ilegalmente. O vazamento ficou conhecido como The Fapney, ou Celebgate. Pornografia, aliás, é um clássico, por assim dizer, dos chans. Também foi no 4chan, no mesmo 2014, que foi orquestrada uma série de ataques online contra desenvolvedoras, jornalistas de games e gamers mulheres. Foi a chamada controvérsia do Gamergate. Esse episódio talvez tenha sido a gota d'água para o Christopher Poole se afastar do comando do 4chan, no início de 2015. Por banir do site tópicos como o Gamergate, ele foi hostilizado por usuários e diz ter vivido os momentos mais estressantes da sua vida. O 4chan, no entanto, continuou no ar e serviu como nascedor para outras barbaridades, como a teoria da conspiração do Kyoanon, que jura que Donald Trump vai salvar o mundo de um projeto do mal que envolve satanismo, canibalismo e pedofilia. Hoje, o dono do 4chan é o empreendedor japonês Hiroyuki Nishimura, fundador do 2 Channel, que inspirou justamente o Futaba Channel, que, por sua vez, inspirou o 4chan. Ufa! O banimento no 4chan de tópicos ligados ao Gamergate acabou fortalecendo outro imageboard, o 8chan, chamado também de Infinitechan, que desde a sua criação se apresentava como uma alternativa ainda mais inclinada a uma suposta liberdade de expressão do que o 4chan. O 8chan foi lançado em outubro de 2013 por Frederick Brennan, um norte-americano que à época estava com 19 anos. Brennan nasceu com osteogênese imperfeita, chamada doença dos ossos de vidro. Por ter que passar muito tempo dentro de casa, em uma cadeira de rodas, desde muito pequeno, ele teve internet como companhia. E adivinha só qual era um dos sites preferidos dele? Isso mesmo, o 4chan. Depois de anos usando o 4chan, Brennan começou a ficar um pouco desiludido com o site, e durante uma viagem causada por cogumelos alucinógenos, teve a ideia de criar um fórum onde os próprios usuários pudessem estar no controle. Nasceu assim o 8chan. A lógica era similar à do 4chan, um imageboard anônimo e de interface simples, mas com muito, muito menos moderação, que no 4chan já era mínima. Qual tipo de pessoas são atratadas a esse tipo de mundo? É predominantemente homem, quase todo branco. Eu quero dizer, há algumas minorias que usam isso, mas isso não é a norma. No fim das contas, o 8chan acabou se tornando uma espécie de refúgio digital anônimo para tópicos ligados a pensamentos de extrema direita, que não eram bem-vindos em outros tipos de fórum, como discussões envolvendo racismo, antissemitismo e misoginia extremamente violenta. Em 2016, Brennan se afastou da administração do 8chan e, no fim de 2018, cortou todas as ligações com o fórum, muito por conta do estresse causado pelo trabalho no site e pelo tipo de conteúdo que vinha sendo publicado por lá. Hoje, o 8chan é comandado pelo empresário Jim Watkins e seu filho Ron, que vivem nas Filipinas e conheceram Brennan através de um mini-documentário sobre o jovem produzido pela filial da rede de televisão Al Jazeera, nos Estados Unidos. Em 2019, ao menos três tiroteios em massa foram anunciados e depois comemorados no 8chan. Os atentados de Christchurch, na Nova Zelândia, em março, que acabaram com a vida de mais de 50 fiéis muçulmanos que frequentavam uma mesquita em um centro islâmico da cidade. O ataque, realizado em uma sinagoga de San Diego, na Califórnia, no último dia da Páscoa judaica, que deixou uma mulher morta e outras três pessoas feridas. E o massacre de El Passo, no Texas, ocorrido em agosto daquele ano, em uma loja do Walmart que tinha mexicanos como alvo. O episódio terminou com 22 pessoas mortas. Dias após esse terceiro ataque, o 8chan saiu do ar, mas dois meses depois foi relançado com o nome de 8chan. Mais recentemente, o 8chan esteve envolvido em outra polêmica, já que foi um dos fóruns utilizados para mobilizar a invasão ao Capitólio dos Estados Unidos no início de 2021. Se chans como o 4chan e o 8chan que ficam na superfície da internet, onde o rastreamento de dados é mais fácil, já são palco de situações absurdas, então imagina o que rola nos chans que ficam hospedados na Deep e na Dark Web. De forma bastante resumida, na segunda camada, Deep Web, ficam sites e serviços não indexados pelos mecanismos de busca. Já na mais profunda delas, a Dark Web, estão sites e serviços que só podem ser acessados com softwares específicos, como o navegador Tor. Muitos chans ficam nessas camadas justamente para dificultar a identificação dos crimes cometidos nesses fóruns. É o caso do brasileiro Dogola Chan, imageboard que surgiu na Surface Web, a internet de superfície, mas acabou migrando para as profundezas digitais. Foi lá que os autores do Ataque a Tiros, de 2019, em Suzano, pediram dicas para cometer o massacre. No Dogola Chan, o atentado foi celebrado por diversos channers. Mas outros tantos lamentaram que o número de mortos tinha sido menor do que o do massacre de Realengo, ocorrido oito anos antes, que terminou com doze mortos além do próprio assassino. Muitos dos frequentadores desses fóruns são os chamados incels, os celibatários involuntários. São homens que, apesar de desejarem, não conseguem fazer sexo. Por isso, acabam culpando não só as mulheres, mas todo o mundo por isso. Nesses chans da dark web, a misoginia e a homofobia são comuns. Crimes como compartilhamento de conteúdo pornográfico, muitas vezes envolvendo menores de idade e incitação ao estupro, também estão presentes. No Brasil, os alvos de ataques organizados por participantes de chans costumam ser ativistas dos direitos humanos e políticos ligados a minorias, como o ex-deputado federal Jean Willis. Quem há mais de dez anos convive com ameaças de violência e morte vindas de chaners é a escritora e professora Lola Aronovitch, do blog Escreva Lola Escreva. Eu sou muito atacada e ameaçada e tal, simplesmente por ser feminista e por ter um dos maiores blogs feministas no Brasil, que é o Escreva Lola Escreva. Então, por causa disso, eu não levo pelo lado pessoal, porque eu não sou atacada por eu ser Lola, eu sou atacada por eu ser feminista. Então, começou mais ou menos em 2010, 2011, quando eu descobri, na verdade, que tem um nível de misoginia, de ódio contra as mulheres nas redes, que eu não tinha ideia que existia, na verdade. São misóginos, são neonazistas também, são homens de extrema direita, que realmente sempre tem um combo de preconceito. Então, não é só que eles odeiam mulheres, eles odeiam negros, odeiam pessoas LGBT, e eles querem calar qualquer voz dissidente na internet. Então, eles acham que, com o terror, com essas ameaças e tal, eles consigam nos silenciar. O caso da Lola inspirou a promulgação de uma lei federal. A Lei nº 13.642, de 2018, ficou conhecida como Lei Lola e atribuiu à Polícia Federal a investigação de crimes cibernéticos de misoginia, definidos como aqueles que propagam o ódio ou a aversão a mulheres. Em 2018, o criador do Dogola Chan, Marcelo Valle Silveira Melo, foi condenado a 41 anos de prisão por associação criminosa, divulgação de imagens de pedofilia, racismo, coação, incitação ao cometimento de crimes e terrorismo cometidos na internet. Hoje, cumpre pena em regime fechado. Apesar de ter saído do ar, o fórum sobrevive em outros imageboards e continua sendo espaço de articulação para ameaças, como as realizadas contra políticas negras e LGBTQIA+, eleitas nos pleitos municipais de novembro de 2020. Em 2019, o Fred Brennan, aquele jovem que fundou o 8chan, foi questionado sobre um eventual arrependimento por ter criado o site. No fim das contas, a reflexão dele acabou sendo uma reflexão a respeito de como a internet vem sendo usada como um todo atualmente. Do you wish you'd never founded it? Um, I ask myself that a lot. Yeah. But I don't know if it was more positive than negative. I mean, if I could see the future like some kind of clairvoyant, and I knew that I would end up where I am today, you know, married, I have my own place, I'm doing well, I, maybe I would say yes, okay, I'll make it. But that sounds kind of selfish, knowing what it has become and what it has, you know, what people have used it for. But at the same time, you know, I think myself and not only me, but Zuckerberg, Jack Dorsey really have to wonder, is the increased communication that these social media sites have created actually good for the world, or is it just causing people to believe things that really aren't true or to gravitate towards extreme ideologies? Thank you very much for watching this video until the end. Meteora mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é pra receber o nosso agradecimento. Hoje a gente tá vendo aí esse camaleão, um bicho que investiu todos os seus pontos de evolução em camuflagem e, portanto, não pode ser encontrado pelo jovem raivoso, perdido na vida, que habita os chances. Beijo, gente. Valeu! Tchau! 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 Tchau!